E eu vi o cara, velho, eu vi o cara transformado, brigando com uma produtora, e eu vi que ele tava drogado, eu vi que ele tava naquele modo que as pessoas que conheceram o Chorão já viram. Ele era, né, cara, quando o Chorão tava de bem, ele era um dos caras mais legais da vida. Mas quando ele tava com a pá virada, velho, ele ficava transformado, eu vi um cara... E nesse dia, foi a última vez que eu vi o Chorão vivo, foi, infelizmente, ele tava nesse estado. Porra, tive vários momentos com ele, ele bem pra caramba, a gente feliz, rindo pra caralho. Inclusive, eu postei uns vídeos essa semana, que o pessoal da página do Charlie Brown Jr., que foi um dia que ele apareceu lá na pousada que eu passo as férias em Floripa, que é uma pousada que tem uma pista de skate e tal, que é dos meus amigos de Brasília, das antigas. Moleque que eu andava quando eu tinha 11, 12 anos. Os caras tem uma pousada fora em Brasília, em Floripa, só os pró. E, pô, esse dia tava, cara, lotada a pousada, toda a galera verão, né? E o Chorão apareceu, e a gente fazendo som, e ele tocou comigo, e a gente fez som. E, cara, esse dia, velho, é o Chorão que eu queria... Lógico, todo mundo, né? Já viu o Chorão em momentos maravilhosos, mas quando ele tava com a gente ali, velho, a gente dando risada, e, porra, e bebendo, e, porra, e abraçar, e tá com o cara, foi muito foda. Agora, eu ouvi dizer que, realmente, ele, né, ele acelerava e freava, acelerava e freava, entendeu? Né? Cheirava, fazia as coisas, depois tinha que tomar remédio pra dormir, não sei o quê. E isso, né, cara, acho que nenhum corpo aguenta isso, esse tipo de, né? É o up and down, assim, forçado, assim. Então, é perigoso isso. Não sei se isso aconteceu com o Taylor Hawkins também, né? Porque eu também já ouviu falar que ele tinha problemas, enfim. Então, esse up and down é perigoso, cara. Então, por isso que, cara, eu, graças a Deus, assim, nesse ponto, eu nunca gostei mesmo de, né? Eu fumei maconha, né? Dos 16 aos 33. Fumei maconha, assim, eu não era aquele maconheiro que acordava com baseado na boca, não sei o quê, não. Eu fumava, legal e tal. Mas chegou a... Cheirava uma pira. É, aí chegou, eu fumava, sei lá, dois baseados por dia, no máximo, assim, porque eu não aguentava, eu ficava muito chapado, né? Perde o centro, sabe? É, aí eu não gostava tanto, assim, eu fumava, mas não era tanto, assim. E quando chegou a minha hora, velho, eu falei, cara, tá começando a me prejudicar. Aí eu parei, graças a Deus. Nunca fui de cheirar, né? De, porra, de enveredar por drogas pesadas. Tive meus momentos já, tomei ácido já, tomei bala, já fiz as coisas. Mas, realmente, nunca foi minha praia, né? Então, eu sempre gostei de estar de cara. De cara é bom, cara. É bom você ser louco, louco de cara, assim, é muito legal, velho. É muito legal. Porque eu vi um lance do Chorão falando lá, que o pessoal falava que ele tinha entrado no Adeprê, porque, tipo, tava lá no show lotado, todo mundo chorão, 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 chorão. Então, ele tinha aquele carisma legal do público e depois entrava num quarto de hotel e era aquela bad vibe. Ele não conseguia, tipo, o que eu vi na entrevista, que ele não conseguia manter aquele ritmo, aquela coisa legal. Aquela euforia. Aquela euforia. Isso é, cara... Cara, isso é, porra... Você chega do show em casa, tipo, eu chego do show em casa e eu demoro pra caralho pra dormir. Porque você chega ainda naquela euforia. E, às vezes, o cara se pegar sozinho, cara. Como que lidar com isso, digamos assim, na tua parte? Como que você lidou com isso? Como que você lidou com isso, assim, de tour e corre, corre, corre. Chega em hotel, dorme e vai e vi. Como que você lidou com isso, cara? Assim, eu não posso, né? Eu acho que eu não tenho... Até por não conhecer tão bem o Chorão, assim, de antes, né, do Charlie Brown. Acho que ele tinha uma vida antes do Charlie Brown, né? Ele tinha uma coisa... Um modo de vida e tal. E eu já ouvi dizer, né, que antes ele já tinha essa coisa, né, esse problema com a cocaína, sabe? Então, velho, a cocaína, infelizmente, uma hora ela cobra, cara. Ela cobra o preço dela. Ela corrói, velho. Corrói o cara por dentro. Corrói, acaba. Mata o coração, cara. Tem jeito, cara. Olha, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, que a gente é frágil, velho. A gente sabe, a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. E... Aí, cara, não sei, é difícil falar, né, até... Não gosto até eu ficar falando, ah, porque era assim, porque era assado e tal. Mas eu, particularmente, pô, lógico, quando você faz um show muito foda, num lugar gigante, não sei o quê, pô, né, você tem que entender que uma hora para, né, uma hora a luz apaga. Então, sei lá, você tem que estar pronto pra isso também, eu acho. Se você quiser ter uma carreira longa, ô, né, tem gente que gosta que não, vou ter que morrer jovem mesmo, e sabor a eu. Deixar o rostinho bonito, né? É, é, deixar pra sempre aquele rostinho bonito e ficar aquela imagem pra sempre, né. Enfim, eu, assim, sei lá, eu sou um cara que eu gosto de viver, eu gosto da minha vida, eu gosto da minha família, enfim. Tem cinco filhos. Tenho cinco filhos. Que louco. E eu acredito em Deus, eu, 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 enfim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que eu posso acreditar em Deus e cantar as músicas do Raimundo, até porque o mais importante disso tudo, é, não é a questão de eu falar o palavrão, é a questão da maldade. Se você fala um palavrão coisa, mas não tem maldade, não tem uma coisa má de verdade que vá prejudicar alguém. Ofender, né. É, ofender ou prejudicar alguém. Velho, qual o problema? Pô, a gente fala palavrão toda hora. Quantas palavras? Ó, se a gente for contabilizar quantos palavrões já falou aqui nessa conversa, não vá, pô, dá um disco do Raimunds aqui. Olha aí, ó. Né, caralho? Tá, porra. Vamos lá. Então é isso, o Raimunds sempre foi essa ideia, é pra divertir, nunca foi pra ofender ou pra trazer uma energia negativa, pesada. Não, a energia do Raimunds sempre foi pra ser leve. Vamos lá, Kog. Isso aí.